Música Eu sei que Deus vai me ajudar Atravessar esse mar E a vitória vai chegar Eu sei que o mundo me aborrece Faço naquele que me fortalece E que as bênçãos vão chegar Eu sei que Jesus me ama tanto E vai enxugar meu canto E me ajuda a navegar Quando alguém falar esquece um derrotado Pode repender pois é o diabo De quando levantasse contra você Eu sei que agora vou vencer O sangue de Jesus é que tem poder E que tudo vai acontecer Eu sei que Jesus já me escolheu Para ser um filho seu E a minha vida vai mudar Eu sei que agora vou vencer O sangue de Jesus é que tem poder E que tudo vai acontecer Eu sei que Jesus já me escolheu Para ser um filho seu E a minha vida vai mudar Ah, 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 ah Eu sei que Jesus já me escolheu Eu sei que Jesus me ama tanto E vai enxugar meu canto E me ajuda a navegar Quando alguém falar esquece um derrotado Pode repender pois é o diabo Tentando levantasse contra você Eu sei que agora vou vencer O sangue de Jesus é que tem poder E que tudo vai acontecer Eu sei que Jesus já me escolheu Para ser um filho seu E a minha vida vai mudar Eu sei que agora vou vencer O sangue de Jesus é que tem poder E que tudo vai acontecer Eu sei que Jesus já me escolheu Para ser um filho seu E a minha vida vai mudar Ah, 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 ah Eu sei que Jesus já me escolheu O que é isso?